Transporte Urbano de Guaxupé, a empresa municipal aqui da cidade de Guaxupé, ponto de ônibus, segue a cor da empresa de ônibus aí, estação não sei o que ali, Sebastião de Sá, aqui tem essa pracinha aqui e a rodoviária está aqui do lado de baixo, terminal rodoviário de Guaxupé, está escrito ali, população aí em torno de 70 mil habitantes, a viatura municipal deve ser isso aqui, ali, isso mesmo, guarda metropolitana e ali do outro lado para os táxis e aqui quem faz Belo Horizonte aqui é a a Gardênia e a Santa Cruz faz São Paulo, então aqui os guichês aqui, desse lado não tem nada de guichê, aqui algumas coisas e do lado de cá a Santa Cruz, faz aí São Paulo, Campinas, Mococa, São José do Rio Prado, São José do Rio Preto, São José do Rio Pardo e aqui a Gardênia, faz muita cidade dessa empresa, olha o tanto. deve ser todas as cidades aí do interior de Minas e ela faz Belo Horizonte, essa empresa Guaxupé, aqui deve-se todo aqui para os táxis parar, tem outra praça aqui de trás e aqui o interior do terminal. rodoviário é bonito né, tem a guarda metropolitana fica aqui junto, ali deve ser os banheiros, tem a televisão ali e aqui deve estar o nome do terminal, o terminal rodoviário, o terminal rodoviário Sálvio Galincho, inaugurado em 1988 e aqui tem uns anúncios, o terminal rodoviário, a televisão ali, os banheiros gratuitos, ali guarda metropolitana fica junto tá, é isso que eu vou descer por aqui e sair nas plataformas. então é as duas empresas aí né, a Santa Cruz e a Gardênia vem aqui, aí como é que é a rodoviária, tem bastante plataforma, tem uma, duas, três, quatro, cinco, aí virando ali tem outras, são umas doze, mais ou menos. e foi isso, quem gostou de conhecer a rodoviária de Guaxupé, não esqueça de dar um joinha, comentar. por fora aí como é que é, tá? então foi isso, e até o próximo vídeo, tá? e mais uma vez eu peço aí, quem gostou do conteúdo, dê um joinha, comenta que é bom que o YouTube ele divulga mais o vídeo aí para pessoas que tem curiosidade de conhecer, e é bom também que incentiva a gente tá mostrando mais rodoviária né, que muitas vezes eu tô viajando, eu passo várias cidades direto, mas se as pessoas for gostando do conteúdo, eu vou mostrando cada vez mais aí para vocês, ok? e a cidade aqui é muito bonita, tá? de Guaxupé tem a Tuga né, que eu falei aí, transporte urbano de Guaxupé ela faz o transporte municipal aqui e o transporte intermunicipal, cidades vizinhas aqui e também faz linha interestadual para cidades vizinhas do interior de São Paulo, tá? e tchau tchau, até o próximo vídeo e aí